Inaugurada no ano passado pelo governador Ratinho Júnior, a nova estrutura da Delegacia da Mulher em Pato Branco já está em franca operação, atendendo as demandas da especializada. A estrutura agora da Delegacia da Mulher em Pato Branco é de primeiro mundo, mas os problemas continuam sendo do velho mundo. Hoje as dificuldades são enfrentadas aqui na Delegacia Especializada por conta da falta de recursos humanos para o trabalho. Contamos com apenas uma escriva de polícia para atender hoje cerca de 800 inquéritos policiais que estão em andamento. Diariamente são instaurados de 10 a 20 procedimentos novos, entre eles procedimentos que apuram crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, que são procedimentos mais demorados, de difícil solução, que demandam diligências mais específicas e que a conclusão desses procedimentos é mais lenta. E também que possuem prioridade legal por serem praticados contra crianças e adolescentes. Então hoje o nosso problema é essa falta de servidores para dar conta dessa demanda que cada dia tem sido maior, porque as mulheres têm acreditado no trabalho policial, elas têm se encorajado para buscar seus direitos, isso é bom, isso é importante, porque somente assim o agressor vai sentir as consequências do seu ato e essa punição vai impedir que tenha nova violência. Porém a gente precisa de servidores para que essa demanda seja de fato levada à frente, e que esses procedimentos policiais sejam concluídos e remetidos ao Poder Judiciário para que esse agressor seja punido por seus atos.